A Garota do Logo da Columbia é uma das mulheres mais icônicas da história do cinema, apesar de sua identidade permanecer anônima, ou quase, ao longo dos anos. A Columbia Pictures foi criada em 1924, e desde seu surgimento já usava uma mulher em seu logotipo. Porém, não existem registros de quem teria sido a modelo original. Já a primeira Garota da Tocha, também anônima, surgiria no ano de 1927. No ano seguinte foi criado o Novo Lobo, que ficou em vigor até 1936. Mas não é possível afirmar com exatidão quem foi sua modelo, pois há controvérsias de quem teria sido a atriz que pousou para a vinheta do estúdio. Em sua autobiografia, Beth Davis afirmou que a Garota da Colômbia desta época era Dorothy Dell, mas Dell só ficaria famosa a partir de 1930, quando foi eleita Miss Universo. Além do mais, em 1927 ela teria apenas 12 anos de idade. Já em 2001, uma mulher de nome Jenny Bartolomeu afirmou que era ela a modelo original da terceira vinheta da Colômbia, mas não existem registros que comprovem seu contato com o estúdio de cinema na época. A versão mais aceita é que foi a Amélia Batchelor, que trabalhava como figurante de Hollywood, o verdadeiro rosto do estúdio neste período. Batchelor, que chegou a ser faxineira da Columbia Pictures, faleceu em 2002, aos 94 anos de idade. A primeira Garota da Tocha comprovada da Columbia surgiu em 1936, quando Evelyn Venable passou a estampar o logotipo do estúdio, existindo inclusive um registro da sessão fotográfica feita com a atriz. Venable até que teve uma carreira expressiva no cinema, e foi a modelo usado para fazer a animação da Fada Azul no clássico Pinóquio. Em 1947, Evelyn Venable largou a carreira artística após atuar em um filme dos Três Patetas, onde também aparecia na abertura. Ela fez um mestrado e adotou a vida acadêmica, tornando-se uma professora universitária até falecer em 1993. O rosto de Venable, com algumas variações, foi usado pelo estúdio por muitos anos, sendo substituído somente em 1992, quando Jenny Joseph assumiu o posto. Joseph, que não era atriz, permanece estampando as vinhetas da Columbia até os dias atuais. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. E se inscreva também aqui no canal para receber mais curiosidades cinematográficas. E se inscreva também no canal para receber mais vídeos.